Não seja fixo nessa posição. Passei atrás, o chute pro gol, espalmou pro meio o goleiro, pegou de novo! Paga pro meio, quer ver ó? Vem um tijolo, ele esticou e ficou fora da meta, depois ele buscou. O Marechal faz. Olha a bola esticada. Ih, saiu mal o goleiro, pintou pra fora! Desse gol, Murilo. Olha só que pichotada da defesa. Restando 16 minutos agora. Ih, bola bem esticada, toca pro gol, pegou o índio! Atenção pra ter mais qualidade na posse de bola. Biro tentou lançar, cortou o Alex na linha de passe. Aí o Kaique ganhou no corpo, tá valendo o Biro. Girou, pintou primeiro na trave! Ó, e ele fez certo, né? Olha lá. A bola ficou um pouquinho pra alguém pra frente, né? Porque ele tá falando que a sua equipe tem que competir. Ganhar as divididas, né? Ó, passei errado! Perdiçando milhões de chances. Olha essa daí, entregada a ouro. Ouro entrega. Cruzamento, tentou um tapa no meio o Luan. Não deu certo, não deu pro Murilo. Olha o Anderson, invadiu, bateu pra fora! Na cara do goleiro índio. Lá, na frente, tá sendo mais efetivo. Não tá tocando muito a bola lateral. 11x6 em finalizações. Grande lance. Fazer a batida pra fora um pouquinho mais. Mas foi uma jogadaça, ó. Entrou bem, né? Bateu direto, né? Bola rolada pra ele de novo, limpou. Meio feroz, bateu pro gol. Palma! Anderson joga pra escanteio outra vez. Pressão total do Marechal. LNF TV, Nesportes mudando o jogo. Prima do goleiro, bateu no peito do Anderson. Ali o chute do bicão. Aí vem chegando o Minas. Aí o Alisson contra o goleiro. Foi pra bola, bateu. Gol! Do Anderson. Bateu muito bem, firme, cruzado. Um golaço do Alisson feroz. Que é aquilo que a gente falou, né? A importância também do jogador acompanhar, né? O seu marcador, jogar sem bola. O João Machado acabou travando aquela bola. Acabou gerando a falta. Esse golaço aí, né? Guigui, tá? No pivô, a bola grande. Lance! Chegou batendo o Maia pra... Ganha lateral rapidinho ali. Bateu o Guigui, chute pro gol! Pegou o goleiro. Tinho bateu o Igor e o Obina. Que defesaço, olha só. Teve desvio ainda. Defesa... Olha lá, olha lá. Ih, foi dentro da área. É, ele tava dentro da área, né? Apesar que tinha... Tem um pé ali do... Aí vem ele. Maia! Vai pra bola, bateu! Gol! Domina! Bateu muito bem, né? O Obina escolheu o canto certo, ó. Mas a bola passa em cima do ombro esquerdo, sem chance. Pro Obina, bela batida do Maia. E o Minas, que melhorou bastante nesses minutos finais, acaba conseguindo um empate, né? Num pênalti ali, numa disputa de espaço entre o Bruno e o jogador do Minas. E o Maia com muita qualidade. Ganhou, olha o Minas podendo virar o jogo. Ele tocou curta no meio. A bola sobrou pro Igor, ele bateu pra fora e falta marcada de novo. E amarelo pro Biro. Falta do Biro. Vem de novo, ó. Ah, ele deixou o braço cedo no meio. A defesa tirou, voltou pra ele. Vai fazer, bateu pra fora! Ele tentou... Lateral Marechal, que tem pressa. Bola bem invertida. Pintou o gol! Em cima do Anderson, a jogada lá na direita. Rápido, Gilvan. Aliás... Murilo, né? Murilo, é. Murilo foi bem, fechou a... Perdeu, ganhou de novo. Soltou a bola, batida em cima do goleiro. Toque pra trás, olha o gol! Acabou... Jogadaça aqui do Murilo, hein? Pegou na orelha da bola agora. Em cima. Ó como o Anderson já pega a bola rápida, né? Ó. Olha, olha. Olha aí o gol! Gol! Do Anderson. Ela pega no paredão e já lança. Aí, o Obina falhou, né? Teve um desvio. Ela bateu, quer ver, ó? O goleiro lança. Ela bate na perna do João. Quer ver? Ó lá. Ele deu um tapinha sem querer encobrir o goleiro. Ou querendo, né? O fato é que ele faz o gol da virada do Minas, 2x1. É que teve um desvio também no Kaique, se eu não me engano, né? Mas o Maurício Bonato, lembra do comecinho do segundo tempo que a gente falou que os quatro jogadores do... Então, na frente do final, giro pro gol! Salvou o goleiro de novo! A cobertura, tá reclamando de um toque por trás. A arbitragem deixou correr. Aí, batido, escanteio, chute! Que golaço! Olha só! O Biro golou, onde ele pega? Onde ela vai? Não deu nenhuma chance pro Anderson, tudo igual, faltando 11, Paulinho japonês. Batida seca do Murilo, ó. Chapada. Muita gente na frente do Anderson. O Murilo, como a gente falou, é aquele jogador que tem qualidade técnica, né? Muita visão de jogo, chuta bem, tem um passe bom. A paulada que ele pega, né? Chapado. Um golaço. Recebe. O Minas vai trabalhando. Tentou limpar o Vitinho, perdeu pro Murilo. Ele chegou ali em frente, bateu! Gol! Dois, Paulinho japonês, a saída errada. Deu bobeira. Ali o Vitinho. É, mais uma saída errada, recuperação do Murilo, ó. Ninguém chega, chega atrasado e o Murilo dá mais uma chapada, né? Agora, rasteiro, ó. Bateu ali no canto esquerdo do Andros, no pé da trave. Mais um belo gol do Murilo. Mais uma jogada de tapa pro Igor. Segurou. Bateu pro gol, bem o goleiro Bina. Da Liga Nacional de Futsal. Chute de longe, arriscou pro gol, feroz, mandou por cima. A frente, em vez de bater pro gol, não conseguiu, deu um tapo feroz. Olha o contra-ataque. Tá aberto, chute pro gol pra... Será que o pé enroscou na hora de bater, ó? Vamos ver. Ah, foi na hora que... Isso. Bom passe. Ela vem também trabalhando o Maia. Apertando o gol, tá aberto! Na trave, saiu! Toque do Caí no meio, ó. Ele divide. Roubou e só deu um tapa. Faz, faz. Não fez. Ah, o Caí, que bola. Olha o Igor na cara do gol, chegou, tocou pro meio, tira o Biro. O gol tá aberto outra vez. Pode pintar. Olha a finta na trave de novo! De novo! Ele escapa do primeiro. Deu uma escorregada, o Guéguê. Aí ele bate.